. Pra ver a saída Aí a gente pensa que saiu da residência do cara, mas ele tava indo da outra residência Eu nem sei onde eu tô, nem sei quando vai chegar aqui Ah, tem uma placa mesmo Nossa, mano, tem câmera aqui, velho Tem câmera aqui na esquerda Fazendo a condição proibida de entrada, proibida de entrada Mano, mas saiu de lá Colocou pro Lehmann, viu? O que é isso? O que é a condição? O que é a caminha? Tem que se lembra a fara Puxa, puxa, puxa Ainda tem que se lembra Pode ser Isso Esse mesmo A direita Esse aqui Esse mesmo É esse mesmo Caramba É esse mesmo Aí chegamos Caramba Fazenda Capuaba Fazenda Capuaba É o lugar onde tem trek day de moto Freio Dá pra regular Fazenda 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 Fazenda